O que eu sinto não entendo, o cheiro é meu amor Na imensidão que me secunda, sou teu rosto fixe No calor da minha cidade, trazes frio o meu bem Nessa esperança desesperadora, esperas por mim, esperas agora O tempo não para, o tempo voa, se eu me atrasar, tu me perdões És movimento em tempo parado, tu és presente, não és passado Sou vaticina, és o positivo, és o prefácio do meu domingo Caro, 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 oh caro, oh caro Carolina, caro, 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 oh caro, oh caro Carolina Nessa esperança desesperadora, esperas por mim, esperas agora O tempo não para, o tempo voa, se eu me atrasar, tu me perdões És movimento em tempo parado, és presente, não és passado Sou vaticina, sou positivo, és o prefácio do meu livro Na nostalgia dos meus dias, trazes devolta a minha alegria No famoso do tal em garrafa média, manda as mensagens dizendo amante muito Caro, 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 caro Ô Carol, Carolina Vestiu a calça de ganga, pois a camisa melhor E a fazer sua banga, cria parceiro senhor E a convite pra farra, que a sua dama lhe fez E o som de uma guitarra, dançam a primeira vez Rebolou na confusão, ouvindo aquele merengue Que com toda percussão, deixou de ser candengue Na batida do tambor, abraçou a sua dama Dança ainda melhor, uma dança confiada Candengue, candengue, candengue Da banda, da samba, mayanga, da zona Do samba, candengue, candengue, candengue Da banda, de olho da banga, malalu Na batida do tambor, abraçou a sua dama Dançam ainda melhor, abusou da sua fama E quando ela lhe beijou, debaixo da cajageira Seu peito então inchou, pois a dança era ligeira Rebolou na confusão, ouvindo aquele merengue E o som da percussão, deixou de ser candengue Rebolou na confusão, ouvindo aquele merengue E o som da percussão, deixou de ser candengue Candengue, candengue, da banda, da samba, mayanga, da zona Do samba, candengue, candengue, candengue Da banda, de olho da banda Da banda, de olho da banda Do samba, candengue, candengue, candengue Música 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 Oh la la Mandela, oh la la Mandela Nous pensons malgréter, particulièrement Mandela Qui souffre depuis tout ce temps là, où sont passées les Nations Unies Qui se disent toujours libératrices, pourquoi ne sont-elles jamais intervenues Pour arrêter la terre des blancs, oh la la en Afrique du Sud Oh la la Mandela, oh la la Mandela Oh la la Mandela Oh la la Mandela Oh la la Mandela Au jour de la Vengeance Je ne prends pas en considération pour que les rassembles Si on a pour moi que les présents, il n'acceptera pas Au jour de la Vengeance Au jour de la Vengeance Je ne prends pas en considération pour que les rassembles Si on a pour moi que les présents, il n'acceptera pas Au jour de la Vengeance 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 O lison, o lison, o lison Depi anza mwen tibolo, tout pounkati mwen bolisson Mwen tro gran nom, mwen pani pèm boussosiso Mi jadi mwen idroa brevom, aya mwen pani komisyon Mwen tro gran nom, se yon model de pozisyon Se mwen pot mwen, si mwen iple dan jade mwen Ay la la, il est yo ka Asse va faute mwen, si tout nou chamiel derye mwen Se mwen misye si wou batwi, se mwen ki sikso se den mi el Depi lontan lison, polisson, yo ka diman polisson Depi lontan lison, polisson, mwen kapwa yon tout pason Polisson, misye polisson, polisson, bani pèm boussosiso Polisson, se mwen ki polisson, polisson, mo ke raconte wou chanson Mwen te tibolo, mwen te kati mwen polisson Mwen to gono, mwen pani pèm boussosiso Mi jadi mwen idroa brevom, aya mwen panik komisyon Mwen polisson, se reptifiye la position Ayy, se va faute mwen, si mwen nifle dan jade mwen Ay la la, il est yo ka Se va faute mwen, si tout nou chamiel derye mwen Se mwen misye si wou batwi, se mwen ki sikso se den mi el Ayy, depi lontan lison, polisson, yo ka diman polisson Polisson, depi lontan lison, polisson, amon kapwa yon tout pason Polisson, se mwen misye polisson, polisson, bani pèm boussosiso Polisson, se mwen ki polisson, polisson, mo ke raconte wou chanson Polisson, 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 polisson De dia estamos a dormir, de noite estamos a sair Ir trabalhar, meter o som pra nos alegrar Da noite linda pra curtir, aquela cama eu vou sentir O pongo é miro e a nova música subir DJ Cadu, que fez o som pra nos dançar Uai, 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 uai O bombeleira, mais uma vez a confirmar DJ Mito a segurar O Capiro, as canalharas, se tá bom DJ João Lopes, põe o som DJ Capiro, põe o som E aí Rodrigues, põe o som Aí me laçou com as pônes, põe o som Mano, chupola, põe o som DJ Nike, mete o som Põe o som Vai que como aumente o som Calado o chão a estragar Riscando o chão da demilhão Mais as garinas fazendo filha se encostar E mais pongo e mais suegue Temos todos na fila Temos todos na filha Elas todas se encostam e longe E vá que garra DJ Cadu, que fez o som pra nos dançar Uai, 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 uai O bombeleira, mais uma vez a confirmar DJ Mito a segurar O capiro, as cangalharas e tabou DJ Calas põe um sonho, DJ Amorim põe um sonho Mano e Burdado põe um sonho, Miguel Nunes põe um sonho DJ Barata põe um sonho, DJ Ripe, DJ Tamino DJ Uchecha, DJ U Terezinha, a miúda já tem 15 anos Já quer ter o seu cupom, já quer ter seu teleneu Nem todas as crianças têm as suas prevencidades Mas a Terezinha é diferente, porque ela já mandava Pobre Terezinha, não quis se escutar uma vez Temos a ideia de sair de casa, dessas malas e nenhum adeus Mas ela não sabe o que a vida lhe espera neste mundo O que a vida lhe guarda, o que a vida lhe tem para ensinar Min Terezinha, Min Terezinha Min Terezinha